Oi pessoal, olha o que eu vim mostrar pra vocês, o Play Dia, um videogame que foi fabricado pela Bandai. Cadeira? O que você tá fazendo aí, Cadeira? Oi, Diego. Você tá baixando a minha coleção, é? Na verdade, tudo que é seu é meu. Você viu isso, Cadeira? Vocês viram isso, borracha? A Cadeira tá começando a abduzir a minha coleção. Ah, você tá falando do Play Dia? Sim, você viu que videogame lindo? Esse videogame aqui, ele é da Bandai, foi lançado, se eu não me engano, em 1995 pro público japonês. Foram lançados 35 jogos e ao longo do tempo, tem umas curiosidades também pra falar. Inclusive, eu fiz um review bem completo dele, nesse card acima, que eu falo um pouco sobre a história do Play Dia. Mas vamos mostrar ele, porque ele tá à frente do seu tempo. Claro, é só, se você quiser. Mas procura querer, borracha. Porque isso dá trabalho gravar esses vídeos, junto com a cadeira ainda. Que demais! A cadeira já se apostou do Play Dia. É, a cadeira já tá consumindo meu Play Dia. Ó, cadeira, eu vou mostrar aqui pra vocês, abrindo aqui pros borracha ver. E o que que tem dele? Ele tem aqui até um visual legal. Obrigado. Eu gosto. Isso aqui é uma coisa que a Tectoy não fez, né? Alô, Tectoy! Um berço. Um berço? Um berço. O Play Dia, a caixa dele, bem bonitona. Esse console, eu não tinha vontade de ter ele. Mas eu vi ele num evento, pessoalmente. E aí eu criei interesse. Até porque, é um console, é um videogame exótico. É pra poucos, tá? Mas ele não é lá essas coisas. Ele é um videogame simples, que você não vai curtir muito, tá? Mas ele tem umas propostas legais, ó. Quando a gente abre aqui, ó. Volta pra gente olhar como que vem em cima. Ó, vem em cima aqui, ó. Ele vem assim, né? Pelo mãozinho de época. Aí temos aqui, ó. Tem um panfletinho. Tem mais outro. Aqui é o manual dele. Muito grande o manual. Colorido, né? De laranja aqui. Tudo certinho. Especificando, explicando. Letras grandes. Letras grandes, né? É um negócio diferente, ó, cadeira. Ó, muito bonito o manual dele. Vem a fonte. A fonte dele aqui. E vem também um cabinho a V. Cabo a V é simples, não tem teoria, né? E aí, uma das coisas bem legais é, eu acho que isso aqui, ó. Repara aqui. Foca um pouquinho na estrutura, que é do lado de dentro. Eu acho que é um negócio muito bem feito, muito bem arranjado, né? Deixa eu colocar aqui, ó. Olha a estrutura de baixo do rolê aqui, ó. Onde prende o CD. Então, ele é um console muito bonito. A gente aperta ele aqui. E ele só tem um controle. É um controle aqui de sensor, tá? Esse controle, esse sensor aqui é, ah, não sei, infravermelho, né? Que diz que é igual controle de televisão. Esse controle, ele só funciona se você apontar exatamente pro videogame. Então você precisa estar na frente dele pra funcionar? É, tem que estar na frente. Se você não apontar pro videogame, ele não funciona. Ah, você tá jogando. Você apontou pra lá? Não vai funcionar, né? Esse é o ponto. Mas eu acho que o charme dele é isso. Porque o controle, ele se encaixa no videogame. São poucos consoles que entregam essa proposta aqui. Cadeira. Vou mostrar aqui a parte RF dele. RF não, a V dele. A parte de baixo do videogame também, que tem toda uma letra japonesa, todo um acabamento. Uma outra coisa também que eu acho legal aqui, ó. Isso aqui se chama carinho. Isso aqui se chama amor. Os detalhezinhos, né? As camadas. Então, ele não foi feito de qualquer jeito. Você vê aqui também, ó. Pinta peste. Você acabou de derrubar o controle do meu videogame. Você viu isso? Cadeira. Você não tá tendo cuidado com essa coleção? Olha só. Aí a gente tem aqui os detalhezinhos também, que eu acho muito... É o charme dele, né? Os videogames de antigamente, eles tinham esse charme. Tinham esse carinho, né? Só que a gente não vai conseguir testar ele, Cadeira. Mas eu vou ligar ele. Porque a gente tá sem pilha. Mas eu vou mostrar pra vocês. Ele funcionando, ele também funciona a pilha, tá? Ele só tem dois botões. Colecionador. Colecionador, que jogo que tem nele? É. Esse é o problema. Os jogos dele são de visual movie. O que seria isso, colecionador? São aqueles jogos interativos. Aqueles jogos que você olha, assiste e não faz nada. É. Existe jogo desse tipo. Tem mais um desenho animado? Na verdade, ele tem vários temas. Inclusive, ele tem jogos pornográficos. Jogos pra mais de 18. Foram lançados apenas 35 jogos. E todos produzidos pela Bandai. Porque na época, eles viram que isso aqui era um fracasso. Né? De vendas. E aí, eles começaram a pelar. Além de ser o público infantil, que era a proposta. Eles começaram a lançar jogos com matemática mais 18. E aí, não é nem jogos. Porque, por ser jogo interativo, o que que acontece? A pessoa, ela vai... Ela vai... É assim, o tipo de jogo dele, é aquele jogo. É... O cara tá na ponta de um prédio. Aí tem um outro cara querendo pegar ele. Aí aparece as opções na tela. Reagir. Entrar em combate. Pular do prédio. Se esquivar. E aí, tipo, é nessa hora que você joga. Então, você vai continuar assistindo. E aí, você só seleciona a ação que você quer que o personagem faça na tela. Pra cada ação, né? Uma reação. Vai ter uma reação. E aí, você vai desenvolvendo ao longo da história. Mas, mostra aí o console. Que eu vou colocar ele aqui na televisão. Pra uns borrachas ver e ficar emocionado. Até porque a gente não vai conseguir testar. Porque tá faltando a pilha. O console é lindíssimo. O controle também. É muito bonito. E o que eu achei interessante é que ele vem encaixadinho aqui, ó. É, isso é uma das coisas que destaca ele. É uma das coisas que destaca ele. A gente tem que colocar esse aqui. Também que é um jogo da Hello Kitty. Da Bandai. Todos produzidos pela Bandai na época, tá? E aí, a gente tem aqui, ó. Tem um berço, né? De papelão. Tem aqui um flyzinho dele aqui. E a gente vai tirar esse CD aqui pra mostrar. Tem um... Nossa! Eita! Peste. Não sei se vai funcionando, hein. Não tava assim quando eu guardei, não. Mas tudo bem. Jesus! Mas vamos lá. Aí a gente tira aqui, ó. O console já tá ligado. Opa, tá ligado não. Tá ligado, mas ó. Ele não tem interface nenhuma. Ele fica ali, ó. Tela preta. Tá? Não tem nada. Desliga. Aí a gente abre aqui. E a gente pode colocar ele aqui. Ele vai rodar. Ah, colecionador, o que mais? Ele pode ser usado como um reprodutor de música também. Só que não faz muito sentido, né? Porque... Será que vai funcionar? Será que vai funcionar? Se não funcionar também a gente vai passar vergonha, hein? Eita! Eita! Funcionou! Você viu isso, cadeira? Inclusive, se você é novo no canal, se inscreva. Deixa seu like, porque isso ajuda demais, tá? Bandai! Bandai! É, caramba! Da hora que ele mostra o controle ali na televisão tudo certinho. Mostrando a sua funcionabilidade. Cadê o controle? O controle tá aqui, ó. Ó, que da hora. O controle dele é muito bonito. Só que ele não serve pra nada. Não tem nenhum jogo interativo, tipo Mario World, Sonic. Não tem nenhum joguinho puzzle. Não tem nada. E aí a gente... Segura aqui, cadeira. Ó. A gente pode colocar por lá. Ah, não tem pilha, né? Não tem. Ah, não tem pilha, gente. A gente só ligou pra testar mesmo. Só ligamos pra testar, mano. Mas ele, assim, ele é bonito. Dá pra você ouvir música e não tem muita outra coisa. Os jogos de mais 18, eu não sei exatamente quantos são. Mas acho que tem uns 10, mais ou menos. E aí eu tô até interessado em achar algum jogo desse pra ver se é possível transmitir em live na Twitch TV. Porque, querendo ou não, é mais 18. Mas não existe esse certo tipo de conteúdo na internet. Até porque tem muita gente, por mais que seja pulada pelo ativo sexual, né? A galera tem interesse de ver como que era. Se é desenho, se é anime, se são pessoas reais. Mas, né, meio que é uma lost media perdida aí na internet. Sim. Mas, né, tá aqui. É um videogame bonito, que teve uma proposta inicial pra crianças. Depois apelou pro público adulto. A Bandai não tomou prejuízo. Né, então o que ela gastou, ela recuperou e ficou elas por elas. Né, e hoje faz parte da história dos videogames. Né, eu comprei esse console aqui. Que tapete de novo, de novo. Eu comprei esse console aqui, ó. Ó por que que ele cai, ó. Mostra aqui, ó. É porque ele não segura ali, ele não encaixa. Ele tem, ó, encosta aqui pra você ver, ó. É, tá vendo? Ele tem um encaixezinho ali. Mas não tá encaixando. É. Mostra atrás do controle. Ó, mostra atrás do controle aqui, ó. Ele tem esse encaixezinho, ó. Mas ele desliza. Ele desliza. Tipo, se você colocar aqui, ó, ele vai. Até aqui ele segura. Mas virou mais um pouco, ele cai. Ó, segurou. Ó, aqui segura. Virou mais um pouco, claro. Que o videogame, quando você joga, você já vai pegar o controle e vai. Então tá aí um pouco das curiosidades, né? Vou deixar aqui na tela os últimos vídeos aqui do canal. Que a gente falou sobre o Cássio Lupe. Falamos sobre o Dreamcast e a cadeira, né? Sim. E assista os últimos vídeos. Se você assistiu esse vídeo até o final, põe a palavra-chave Bandai no comentário. Que eu vou deixar um like e um coraçãozinho. A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço. E nos vemos no próximo vídeo. Dá tchauzinho pra eles, cadeira. Tchau, tchau. Uhul! Não dá nada. Me consumo. Tchau, tchau.